Este é um teste do Rode Video, não é vídeo, Rode Video, Rode Wireless Go, é um teste de som do Rode Wireless Go, espero que me estejam a ouvir, espero que eu esteja a ser ouvido, como deve ser, lá, 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 vou-me virar agora de frente, se calhar estou a ser ouvido como se estivesse ao pé da câmera, não sei, vamos, vamos chegar ao pé do telefone, e vamos, pimba, o telefone caiu, tal espetáculo, isto é que é, Like a Boss, olá, olá, olá pessoal, está tudo bem? Então, vocês estão-me a ver muito ao longe e a ouvir muito ao perto, não é? Espetáculo! Bem-vindos a mais um vídeo, antes de já, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, porque é que eu estou a falar, porque é que eu falo assim, eu não sei, nunca percebi, mas pronto, como eu estava a dizer, bem-vindos a mais um vídeo, eu vou-me aproximando aqui do, o aparelho que está a gravar, e hoje, eu não sei, o que é que vamos falar, mas vamos falar de alguma coisa, de que é que eu não sei, nós temos atrás, fiz uma filmagem, há umas semanas atrás, fiz uma filmagem de um vídeo que eu não gostei muito daquilo que eu gravei, se calhar hoje, não sei, não sei, vamos ver, já sei, vamos dar uma volta, neste momento estamos aqui nesta floresta, perto da zona da lagoa das patas, na ilha terceira Açores, vamos dar uma volta, vamos, não sei, eu vou dar uma volta, pelo menos vocês, se calhar, acompanham-me, e vamos ver o que é que sai daqui, vamos a isso então, já agora, bem-vindos aqui ao canal, mais uma vez, e este incrível som está a sair do Rose Wireless Go 2, com o aparelho que eu tenho aqui, é um microfone, basicamente, mas é um microfone que me permite fazer isto, é eu sair daqui para fora, a ver, e vocês continuam a me ouvir, que eu vou-me embora, não é, tchau, Deus, até à próxima, vou-me embora, vocês estão a me ouvir, espetáculo, eu adoro isto, isto é, é do melhor, luxo, bom, vamos embora, vamos lá, começar a aventura, bora, vamos, é isso que está, é aí, bora, estou a contemplar, disse que me ia embora, mas ainda não fui, o tempo está bom, por enquanto, o tempo está bom, não é? Espero que não mude, mas eu quero-vos mostrar uma coisa, olha, olha, olha para isto, isto não é todos os dias, que a gente sai de casa e tem um quintal assim, repara, olha, olha o quintal do gajo, isto sim é um quintal, nem toda a gente tem um quintal assim, sai de casa, vou dar uma volta e tal, pimba, pimba, cascatas, pimba, ribeiras, não, não é para todos, isto é que é um quintal like a bosse, não é? Ah, agora sai de casa e cidade, não, natureza, está torto esta porcaria, man, assim, está a melhor, natureza, sim é que é, like a bosse, continua torto e eu estou a tentar perceber porquê que está torto, assim, aperta, natureza, like a bosse, como eu estava a dizer, não é bom, é bom, é um luxo, ai, 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 o engano me deu vontade de sair daqui, olhem para isto, tudo verdinho, sol a bater nas árvores, máquina fotográfica ali, que luxo, vamos lá sair daqui, não estou com muita vontade, mas vamos sair, até já pessoal, o primeiro passo é ver se o telefone não cai, não é? porque ele já caiu uma vez, ok, mal às costas, verificar se a máquina está bem presa no tripé, encolher aqui as perditas, se é mais cómodo, não há nada, e, mas irmão, vamos embora para aquele lado, ok, ali, a gente vai embora, até já, ok, está perfeito para testar, aqui o, o microfone, porquê? porque está vento, há boas de vento, então, eu quero, é isso, vamos falar sobre o microfone, já sei, hoje, vamos falar sobre, engata aqui, este, magnífico microfone, que é o Rode Wireless Go, então, o que é que é o Rode Wireless Go? dois, é um microfone sem fios, é composto por, dois microfones, e um receptor, ou seja, duas pessoas, podem estar a falar ao mesmo tempo, e a serem ouvidas, incrível, magia, isto tudo, sem fios, incrível, não é? só para comparar, este, era o microfone que eu usava antes, que é o Rode VideoMic, Rode Mini, Rode qualquer coisa, Rode VideoMicro, é um, que se chama de Shotgun, deixa-me tirar aqui, o gato morto, ou seja, ShotgunMic, apanha o som, daqui, passa-se alguma coisa aqui, não interessa, não, interessante, esta coisinha não devia estar aqui, conclusão, tudo o que é som, à frente do microfone, apanha, lados, atrás, apanha uma coisinha, mas, se eu fizer assim, continuar a falar, e o microfone estiver, na câmera, vocês deixam de ouvir, com este microfone, que eu tenho na mão, com o Rode Wireless Go, isso não acontece, não acontece, porquê? porque, para além de ser sem fios, estou a tentar perceber, o que é que se soltou deste microfone, caiu qualquer coisa aqui, a tampinha, já, já sei, a tampinha do microfone saiu, pois, é de ele andar aos saltos, dentro da mala, perceberam? portanto, eu agora vou, tentar, enfiar isto aqui dentro, se calhar, quando chegar a casa, tenho de, tirar a tampinha do microfone daqui, e vou-vos mostrar uma coisa, ok? na máquina, na máquina, no telefone, tem um, o receptor, do som, eu, tenho um microfone aqui, e este, é outro, microfone, vocês estão a ver? Rode, Wireless Go, isto permite, eu agora, agora, fico sem bateria neste, ligue este, microfone, e consigo, por exemplo, ou se tivesse aqui, outra pessoa a falar, se punha-lhe o microfone, e a gente conseguia estar, a falar os dois ao mesmo tempo, e ser tudo, perceptível, e que eu gosto, deste microfone, é isto mesmo, é poder sair do frame, é? poder sair da imagem, e, vocês continuam a me ouvir, e continuam a fazer as minhas coisas, porque eu adoro isto, isto é um espetáculo, portanto, o Rode Wireless Go, saiu em 2019, mais coisa, menos coisa, pela Rode, agora lançou um novo, criado para, criadores de conteúdo, pessoal das internets, portanto, que é o, Wireless Mini Go, Wireless, não sei, eu sei que gosto deste sistema, adoro este sistema, também vou continuar com ele, e foi, uma bela aquisição, vai, puxar a porta, tirar a máquina, onde está, e vamos continuar a conversa, para o outro lado, porque, porque esta, eu, eu, às vezes, complico aquilo que eu faço, já está, agora já dentro do carro, e antes que me esqueça, o Rode Wireless Go, tem uma particularidade muito gira, consegue, o Rode Wireless Go, 2, é importante frisar o 2, porque o Rode Wireless Go, original, não fazia isto, que eu vou dizer, tem gravação interna, no microfone, ou seja, imaginemos que há uma falha, qualquer sinal, e, eu perco o sinal, do microfone, para o receptor, o microfone continua a gravar, mas para isto, é preciso instalar, uma aplicação da Rode, no vosso computador, e, mudar lá, uns settings, uma coisa porra, neste microfone também, é o facto de ter, para além da gravação interna, poder gravar, até, se eu não estou em erro, 24 horas, de áudio comprimido, ou seja, MP3, e, 7 horas, de áudio, não comprimido, ou seja, Wave, tal e qual como na fotografia, existe o, JPEG, e o RAW, no som, existe o, MP3, que é o, o JPEG, do som, e o Wave, que é o, RAW, do som, isto é muito fixe, hum, um erro, tipo, para quem faz casamentos, imaginemos que, o receptor perde o sinal, e, o microfone continua a gravar, isto é incrível, tipo, não se perde nada, e, o facto de poder pôr, um microfone, por exemplo, no padre, e um microfone, no noivo, ou, o microfone na noiva, e um no noivo, ou um no noivo, um no padrinho, e um no pato, não, que assim já são três, estão-me a perceber, é versátil, é um bom produto da World, e, estou muito contente com ele, e agora, esta voz foi, tal e qual, como no National Geographic, uma coisa muito à parte, vai pessoal, até já, vamos, para o outro vídeo, qualquer coisa que eu não sei, então, vamos terminar aqui, o vídeo, esta tentativa de review, do Road Wireless Go 2, vamos terminar desta forma, a falar dele mais um bocadinho, os bons, e os maus, os maus, eu ainda não vi muito, como assim, esta é, tecnicamente, a primeira vez que eu estou a utilizar, mas, o facto de poder, falar com vocês, ou, de uma maneira, perceptível, e que posso estar de costas, afastar-me, e ir até, até pelo menos, 150 metros, que é o que, se eu não estou em erro, o que ele, a distância entre o microfone e o receptor, o poder afastar-me, continuar a falar, e vocês continuam-me a ouvir, o poder ter, a gravação interna, que permite, aquela, aquela pequena, pequena, mas grande, como é que eu hei dizer, esqueci-me do termo, fail safe, ou seja, tipo, existe um erro, e o gravador, o microfone grava, e, ajuda, na edição, porque temos, ah, eu esqueci-me de referir uma coisa, quando acontecem estes erros, de sinal, ah, no software, da Rode, que podem, fazer o download, para o telemóvel, para o telemóvel, agora já podem fazer para o telemóvel, sim, estava certo, mas, para o PC, marca, ah, um ponto, tipo, aqui falta um sinal, e a gente já sabe, que ali falta um sinal, e, podemos, depois na edição, juntar as duas coisas, e o som fica sempre direitinho, isto, é uma coisa espetacular, este microfone, mais coisas virão, eu espero que, ah, tenha ajudado em alguma coisa, acredito que, este é um produto, muito bom, ah, é uma evolução, muito grande, em relação ao primeiro, o facto de ter dois microfones, para um receptor, dá muito jeito, o facto de, de podermos, ah, pôr o microfone em qualquer pessoa, é muito bom, o facto de, eu estar sempre a dizer o facto, já enerva, é irritante, gosto principal, eu a sério, gosto muito disto, do estar à distância, e não estar dependente, um metro, de, da máquina, para filmar, o que me permite, coisas fixas, é um excelente produto, para, quem faz vídeo, de casamentos, pode pôr o microfone, em qualquer pessoa, é muito discreto, é esta coisinha, que está aqui, muito pequenina, tem, uma coisa muito boa, o dead cat, que, esta coisinha peluda, e, neste modelo, tem uma tranca, muito boa, que em relação ao modelo passado, acho que a tranca, não era assim, tão boa quanto isso, o dead cat funciona, para, situações como nós, estamos hoje, com o vento, abafa, um bocado, o barulho do vento, e foca só, na voz, não esquecer, que este tipo de microfones, quanto mais perto, da boca, tiverem, melhor é, claro que, peço desculpa, claro que, barulhos de roupas, e coisas assim, do género, vão ficar registados, mas, é ter atenção, a esses por nós, para quem faz, como eu já disse, vídeo de casamentos, é o ideal, para quem faz, vídeo de imobiliária, é o ideal, para quem faz, deste tipo de, vídeos assim, também é bom, é muito bom, ok, é um produto, que não é, barato, não, mas a qualidade, paga-se, e, é um produto de qualidade, aconselho, Road, Wireless, Go, 2, Fiz, yes, disse como deve ser, Fiz, portanto pessoal, vamos acabar aqui o vídeo, espero que tenham gostado, algumas dúvidas, perguntem-me, nos comentários, não se esqueçam de fazer um gosto no vídeo, e, sigam-me, eu agradeço, vou também deixar, os links, da, do meu Instagram, ok, o link, do meu Instagram, e do Twitter, já agora, alguma coisa, já sabem, podem contar comigo, joinha aí, tá, fui, gosto mais de ir para este lado, para este lado é mais fixe, tchau,